Nossa que tanto escravo. Olha, cada um mais grande do outro. Olha que esbitelo, nu, ó, vem com agulha, ai vai doer. Ah, é só para abrir e puxar ele para facilitar. Olha que pitelo, esse é grande. Olha que tanto. Vem com agulha, puxa ele para ajudar. Viu que grande, pitelo. Ó, saiu facinho. Olha. Eita. Mas tem muito. Com a ajuda da agulha e fura. Dá uma furadinha na pedra e puxando. Olha, saiu facinho. Cada um mais grande que o outro. Ó, furou, apertou. Aparecendo uma agulha de injeção. Ó, esse aqui pitelo. Ó, nu, cruz preto. Olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha. É amarelo. Eita, é gostoso. É bom demais apertar um cravo. Aperta e ajuda. Olha, solta até dois. Aperta e puxa com agulha. Dá vontade de apertar também. Sensação gostosa de apertar um cravo. Hum, delícia. Olha. Hum, delícia. Bom demais. Mais um. Comichão. Comichão. Apertando os comichão. Olha que tanto. Cravo é gordura. Então não tá muito ainda pra fazer uma fritura com a gordura. coisa. Olha. Ah, olha. Olha. Ah, olha. Eita que gostoso. Olha. A delícia. Olha. Eita que também gosta de apertar um cravo. Olha! 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 Está parecendo uma trepinha Furou! Olha! Apertou e olha! Está parecendo uma agulha de direção Depois que tirar os cravos tudo, vim com algo Passar por cima Olha! 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 Como é que o bicho pula? Pula fácil para fora Cris Tem é muito Uai... Uai... Isso está até vindo Saiu Sai bichinho Isso vai Sai Aí ó Ah Tentei espirrou Espremeu longe Olha Ai Tem tanto bravo assim na longe Olha Olha Tentei 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 Tentei